Olá criador, sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar, como sempre é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Estou aqui tratando dos filhotinhos, estou com saudade, já estava com saudade de gravar vídeos aqui para vocês. E o seguinte, vou mostrar aqui para você hoje o que eu tive que fazer aqui, algo que eu tive que improvisar, por quê? Porque a feminha que estava tratando desses filhotinhos aqui para mim, ela sai muito do ninho. Então eu comecei a observar, lembra que eu sempre falo que criação é mais observação e menos interferência? Pois é, as interferências são nesses casos específicos aqui. Na grande maioria das vezes, os nossos casais eles fazem o trabalho certinho. Mas nesse caso aqui, a feminha ela saia muito do ninho, ela sai muito do ninho e eu comecei a perceber que os filhotinhos estavam com uma certa dificuldade para se desenvolver. Eles não estavam crescendo tão bem quanto outros filhotes da mesma idade. Como eu não tinha uma outra fêmea com filhotes do mesmo tamanho, eu precisei improvisar. Vou mostrar para você aqui o que eu precisei fazer, tá joia? O que eu fiz? Basicamente, eu reforcei o ninho, é o aquecimento do ninho e eu coloquei algodão, tá vendo? Mas eu quero mostrar para você aqui na prática o que eu fiz. Então aqui, como eu monto o ninho, eu sempre monto o ninho aqui, é uma maneira muito simples, muito prática de montar esse ninho. E é tranquilo porque precisou lavar, precisou, o ninho está sujo demais, só arranca isso aqui, bota o ninho para lavar, higieniza o ninho e depois monta ele novamente. A joia aqui é a junta, tá joia? O que eu utilizo aqui é a junta e fita crepe. Coloco três quadradinhos aqui de junta para poder fazer aqui o forro do ninho, né? Deixar aqui o ninho mais macio para que a fêmea possa botar, ela possa chocar os ovinhos e os filhotinhos possam ficar aqui bem quentinhos. Geralmente, eu coloco na gaiola, a junta esse quadradinho aqui para a fêmea poder montar, né? Ela mesmo monta o ninho, porém, nesse caso aqui eu quero te mostrar o que eu fiz. O que eu fiz? Eu peguei o algodão para deixar o ninho um pouco mais aquecido, mais quentinho para esses filhotes aqui. O que eu fiz? Eu peguei aqui o algodão, é algo muito simples, tá joia? Mas que de vez em quando a gente precisa interferir, tá bom? O mundo ideal seria que a fêmea ficasse no ninho ou que a fêmea tivesse montado um ninho bacaninha aqui para poder aquecer direitinho os filhotes. Mas como isso não aconteceu, a gente sempre imagina que vai acontecer tudo 100%, né? Mas esse tipo de problema aqui acontece e a gente precisa resolver esses problemas. Não adianta a gente desanimar, a gente tem que resolver problemas. Se todo problema que aparecer na vida da gente, a gente desanimar e desistir, a gente não vai conseguir fazer nada na vida, né? Porque a nossa vida é cheia de problemas, né? O tempo todo a gente tentando solucionar algum problema na vida. Então, basicamente, o que eu fiz foi isso aqui, tá joia? Lógico que quando a fêmea faz, fica bem mais entrelaçado aqui, fica bem mais bonitinho o ninho, né? Fica muito melhor. Aqui a maneira como elas fazem é muito melhor. Mas basicamente o que eu fiz foi isso aqui, tá joia? Isso vai manter os filhotinhos mais aquecidos. Nos dois primeiros dias, à noite, eu tampei o ninho, tá joia? Eu vim com a juta e coloquei por cima aqui do ninho, deixei assim para poder aquecer um pouco mais. Aí na parte da manhã eu chegava, a própria fêmea já tinha arrancado ali. Ou eu mesmo arrancava quando ela não tinha arrancado. Mas logo depois eu percebi que os filhotinhos começaram a se desenvolver bem. E eles já não precisavam mais de todo esse aquecimento. Então, basicamente, é isso aqui que eu fiz, tá joia? Então, isso vai te ajudar aí com certeza quando você tiver esse tipo de problema. Tem fêmea que vai arrancar? Tem fêmea que vai arrancar? Paciência. O que a gente precisa fazer é deixar o ambiente o mais aquecido possível para as fêmeas poderem, quando acontecer esse programa da fêmea sair demais do ninho ou às vezes até abandonar os filhotinhos. Se os filhotinhos já estiverem empenadinhos, se ela abandonar aqui, se ela estiver tratando, o importante é ela estar tratando. Essa fêmea, ela fica pouco no ninho, mas ela trata bem dos filhotinhos. Então, ela continua tratando e tal. Tá bacana. Eu dou aqui um reforço com a tapinha, tá joia? Pode ver que os filhotinhos estão saudáveis. Os filhotinhos estão se desenvolvendo bem agora. Mas, como eu disse, não estavam se desenvolvendo tão bem quanto os outros filhotinhos. São filhotes de ágata, tá joia? Esse aqui é ágata elmo. Já tá vendo que o olhinho dele é mais clarinho? Então, ele é ágata elmo. E esse daqui são portadores, beleza? Tá nascendo uma quantidade muito boa aqui. Essa é uma nova cor que eu tô criando. Graças a Deus, tá nascendo uma quantidade muito boa aqui desses filhotinhos. E aí, o seguinte. Quero agradecer a você demais pelo fato de você sempre estar acompanhando o meu trabalho. Muita gente pedindo. Carlos Alexandre, cadê os vídeos? Você parou de postar os vídeos? Eu tava dando uma descansada. Tá vendo, pessoal? Eu cheguei num extremo que eu precisei falar assim. Não, tenho que parar um pouquinho. Deixei de fazer algumas coisas que eu sempre faço, que eu gosto de fazer também. Pra poder dar uma descansada. Eu tava precisando. Cheguei num nível de desgaste muito grande. Então, eu precisei dar uma desacelerada aí. Dei um passo pra trás pra poder tomar fôlego, né? E poder caminhar mais um pouco aí. E vocês sempre observaram que eu gosto de fazer as coisas numa velocidade muito boa. Então, eu precisei travar um pouquinho pra poder dar uma relaxada, dar uma descansada. Mas a gente tá junto aí novamente, tá? Jair, muito obrigado por cada um de vocês que assistem, que acompanham o meu trabalho. Tanto aqui, quanto lá no Instagram. Arroba Canario Qualitar. E a criação é isso. Graças a Deus, eu tô tendo um ano muito bom de criação. Percalço, né? Os problemas acontecem. Mas a gente vai aqui driblando esses problemas pra que a gente possa alcançar o sucesso, tá já? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Me segue lá no Instagram. Arroba Canario Qualitar. Dá o seu like aí, clica em curtir. Coloca aqui nos comentários se você já teve esse tipo de problema. Feminha que abandona o ninho. Feminha que deixa o cirotinho sem aquecimento ali por um longo período do dia. Coloca aqui nos comentários pra gente poder conversar um pouquinho, tá já? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fica com Deus! Fica com Deus!